Muita gente até pensa que treina com intensidade alta, né? Eu recentemente fui treinar até com a personal aqui de Bianca, que é minha namorada, que ela me levou numa intensidade tão grande que eu quase morri, cara, no treino. Ali eu vi o que é realmente treinar com intensidade alta, porque a gente pensa muitas vezes, eu sempre mostro para meus pacientes uma tabelinha que a gente tem, olha só, você classifica seu treino como? Aí eu vou perguntando, você se sente muito cansado na hora que sai? Aí o paciente, não, eu treino com intensidade, mas eu sei que ele não treina. A intensidade, gente, de um treinamento a nível de um atleta é uma coisa que, por exemplo, dá vontade de vomitar, principalmente treino de perna, porque significa o quê? Essa vontade de vomitar, não sei se você já sentiu, você está vendo isso aí. Quando você está treinando principalmente grupamento muscular maiores, como treinos inferior no caso, você tem uma demanda energética muito grande. Então tem a questão da glicose, que ela vai descer muito também, por isso que a creatina e a betalanina também são importantes para exercícios de curta duração e alta intensidade, por quê? A creatina é a molécula de ressíntese de ATP. A cada vez que eu tenho, por exemplo, uma contração muscular, eu libero a molécula de energia e essas moléculas de energia vão, digamos assim, diminuindo. Então a creatina faz uma restauração de uma forma mais rápida, então por isso que ela mexe muito na força e muito na resistência. E assim, né, Vitor, fisiologicamente falando, quando a gente fala essa questão de ânsia, de vômito, de vontade de vomitar no treino, a gente sabe também que tem a questão de, tipo, o que acontece? A gente está bombeando muito sangue para as musculaturas e aí acaba que, tipo, existe a restrição de fluxo sanguíneo em órgãos como estômago. E aí, tipo, isso daí faz com que também começa a gerar esse desconforto. Exatamente. Faz gerar esse desconforto. Muita gente acha que não, ah, eu estou sentindo vontade de vomitar, é porque eu não comi ou então porque eu comi muito. Mas a realidade é porque o fluxo sanguíneo, ele está realmente ali focado em bombear a musculatura. E a gente diminui, eu não lembro hoje exatamente a questão da porcentagem que a gente reverte em questão de órgãos. A gente sabe que músculos também são órgãos e eu não lembro exatamente, mas, tipo, é a questão dessa função que a gente demanda muito para a musculatura do sangue e aí passa diminuindo esse fluxo nos órgãos. Aí também gera essa vontade. Até mesmo a questão, tipo, de ficar tonto, de baixa de pressão, isso tudo aí é diretamente influenciado a altas intensidades de treino. E assim, galera, não confundam, é alta intensidade de treino com alto volume ou alta percepção de esforço. Porque, tipo, a gente tem esses três pontos. Quando a gente fala em questão de treino de musculação, treino de força, a intensidade está sempre relacionada à carga, a carga total ali movida naquele movimento, naquele exercício. Muita gente confunde fazer um treino muito volumoso, muito exaustivo em ser um treino intenso. Não que ele não tenha intensidade, mas a gente aí já vai para a parte de percepção de esforço, da intensidade de esforço que você está sendo, que está usando ali para aquela determinada função que você está fazendo, que é o treino. E é por isso que muita gente confunde. Tem muita gente que, tipo, faz um treino ali com muito pouco peso, muita repetição, pouco tempo de descanso e acha que isso é um treino intenso. Ele é intenso quando a gente fala em níveis de esforço. Mas de intensidade do treino de força, a gente sempre está relacionado a cargas. Mas aí, tipo, essas cargas também, quando a gente vai no volume total, e aí a gente faz essa contabilização, a gente vê também que o treino foi muito intenso, porque muita gente acha que, tipo, a intensidade está relacionada só, por exemplo, vou agachar com 100 quilos, meu treino está intenso. Mas, tipo, se tu fracionar esses 100 quilos, por exemplo, de 50 quilos e aumentar o número de séries, quando chegar no volume total, tu vai ter a mesma intensidade, um exemplo, se tu fizer com 50 quilos 6 séries e 3 séries com 100 quilos, no volume total vai dar a mesma quantidade do peso total. Porque, tipo, tu vai ter fracionado ali, provavelmente, com 50 quilos vai ser menos desgastante. Transcrição e Legendas Pedro Negri